Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E é pessoal, depois de dois dias aí sem vídeo no canal, né? Voltando aí com os nossos vídeos, né? Já pedindo, né? Quem é novo aí que tá chegando agora no canal, já se inscrever no canal, né? Pra dar aquele apoio. Quem já é antigo no canal aí, quer dar aquele apoio, já compartilha o vídeo aí. Compartilha com seus amigos aí pra estar me ajudando, né? Já deixa aquele like também que ajuda bastante, né? Eu estou com a nossa líder aqui, né pessoal? E ela já tem uma missão ali pra estar fazendo. Acampamento de sobrevivência da minha tia. Eita! Vá até o segundo conjunto de coordenadas do plano de sobrevivência da Sharon. No último vídeo, né pessoal, a gente recrutou a sobrevivente, que aí agora a gente tem conhecimento informática, né? A gente só tem que ligar o gerador. Eu vou ligar o gerador, né? Beleza! E... Eu posso estar colocando ali agora, aprimorar aqui a estação de rádio pra gente poder ter mais um posto avançado. Vocês viram o que é que faltou, né? Faltou material. Não sei se eu tenho isso ali. Se eu não tiver isso, eu vou ter que conseguir, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, eu tenho um saco aqui, mas a gente vai ficar com quase nada, né? É, mas eu vou botar a fazer. E aí é uma coisa que a gente tem que ir atrás, né? Saco de material. Mas isso aqui é importante a gente estar colocando a fazer já, né? Vai demorar nove minutos. É bom que acaba antes de a gente terminar. O estoque de materiais está baixo. Beleza! Mas vai lá ver essa missão aqui agora. Tem a gente querer investir em mobilização sobrevivente no abrigo do trailer. Essa aí com certeza vai sumir até eu ir lá nessa aqui. Mas eu vou isso aqui nessa aqui da tia Mia. Se tiver por aqui ainda, a gente faz. Senão... Senão, beleza, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no carro, como é que está o combustível. Está bem baixo. Não tem nenhum galão aqui. Deixa eu pegar aqui um... Vou pegar dois galãozinhos logo de uma vez. Um a gente já vai usar aqui para abastecer. E outro a gente já leva... A gente precisando de ajuda... O tempo todo, né? E a torre ali está dele, tira. Está batendo uma horda de longe lá. Eu vou ir por aqui. Acho que é mais fácil a gente ir por aqui. Beleza. Vamos lá fazer essa missão aqui logo. E depois aí, se tiver aquele sobrevivente ali, a gente vai... Ou a gente vai o que tiver de missão aí para estar... Está fazendo hoje, né? Um berrador aqui. Ih, errei. Bom, hoje vamos fazer missões, né? Se a gente conseguir aí... Saco aí de material... A gente está precisando, né? Vou atrás disso também, né? O restante a gente está até tranquilo, né? O restante dos recursos. Falta muito. Agora é material mesmo. 200 metros. Está ali para dentro. Olha que dá para passar... Olha que dá para passar por aqui. Com certeza eu não vou passar. Vai bater no carro, né? Aqui é o acampamento. Cheguei. Só dar uma eliminada aqui nesse zumbi. Tem mais algum vindo. Tem um lá. Deixa eu finalizar esse... Dar esse rolamento. Ela não passa só para trás quando a gente aperta o B. Procure o rifle. Sobre o mesmo da sua tia. Tal. Olha, tem até um corpo aqui. Aqui o rifle, né? Descifrado do plano rápido. Talvez pudesse ter salvado. Aí a tia Mia aí que morreu, né? Fazer o que? Se foi, né? Tem aqui um container para a gente estar vasculhando também. Tem nada. Olha, ficou só essa bolsa aí. Eu não vou... Não vou levar. Deixa eu só guardar essas coisas aqui rapidinho. No carro mesmo. Aqui. Beleza, né? Deixa eu dar uma olhada aqui agora. O que é que tem para a gente estar fazendo. Tem aqueles lá embaixo do enclave, puladores de foguete ou esse aqui, né? Atividade aqui de sobrevivente. Já vamos lá. É perto do nosso enclave mesmo. Só tem que dar um jeito de por onde que eu vou sair. Ali eu vim pulando ali, né? Mas... Vamos ver se por aqui... Acho que por aqui dá para sair. Tranquilo. Acho que dá. Vamos ver se sai ali na frente ou não. Acho que sim. Deixa eu ver se é aqui, ó. Beleza. Consegui sair. Agora é só chegar lá. E ver ali esse... Sobrevivente ali, né? Matei o berrador. Seis de influência só, né? A gente está com duas missões do agente ali completadas, né? Pessoal. Uma é o... O rifle. E o outro é uma jaqueta. Uma jaqueta de aviador, né? Tem aquela outra ali de combate corpo a corpo. Com os... Soldado aqueles, né? Com capacete. A gente matar eles na luta corpo a corpo. Dobrar aqui. Daquela casa ali para trás, ali, ó. Deixa eu até passar por aqui mesmo. Beleza. Parar o carro aqui. E olha a quantidade de zumbi que tem ali. Oxi. Olha ele ali. Ah, me infectou. Vamos lá que eu tenho que ajudar lá. Ela é sobrevivente. Ela não, né? Mais que um. Resgate os sobreviventes, eliminando os zumbis do abrigo do trailer. Já era. Fale com o integrante do encrave pessoal da cidade. Deixa eu só pegar essa amostra aqui. Pegar a flecha. Tem núcleo pestilento na casa verde escuro que queremos eliminar. Se vocês os ajudarem, podemos fazer valer a pena. Claro. Vamos fazer isso. Vá até o núcleo pestilento na casa verde. Onde é que é esse núcleo? Aqui. Para cima, né? Beleza. Mas vamos no nosso enclave. Vamos se equipar primeiro. Eles vão atrás. Acho que vão junto, pelo jeito. Menos mal. Só que eu vou lá me equipar, né? Para a gente estar indo. Isso, só vai um. Deixa o outro correr atrás ali. Danado. É aqui para a esquerda que eu tenho que ir, se eu não me engano. Vamos ver. Eu acho que eu tenho munição do lançador pirotécnico. Eu vou pegar, né? E aí eu vou tomar um bloqueador de... De odô também, né? Qual é o que acontece? Aquele sobrevivente vinheta. E aqui a gente vai com outro... Com outro carro. Que aí cabe... Para ir junto, né? Deixa eu só vir aqui. Esvaziar esse... Esse meu inventário. E aqui. Ó. Rifle de longo alcance. Silencioso. Silenciador feito de mão. Acho que esse aqui eu vou levar junto. E vou guardar... Isso aqui. 30 flechas. Guardar isso aqui. Guardar isso aqui. Vou pegar essa gasolina aqui por enquanto, né? Deixa eu só entrar aqui rapidinho. Deixa eu ver ali o lançador pirotécnico. Onde é que tá o lançador pirotécnico aqui, né? Beleza. Deixa eu só pegar ele. Já vim aqui também e pegar da munição dele, né? Deixa eu só equipar logo. Equipa. Recarrega, né? Além que com um cheio assim, a gente conseguiu tá destruindo, né? Ó. Os dois sobreviventes estão aqui, ó. Já. É. Uma coisa que eu não ia fazer nesse vídeo era destruir núcleo pestilento, né? Mas já que teve essa missão, a gente vai passar aqui. Aí ali eu tomo ali o bloqueador de odô, né? E de lá a gente vai, né? Acho que tá tranquilo isso aí eu tá levando. Beleza. Vamos ver ali no outro carro. O problema é que eu acho que os outros carros estão tudo... Tudo ruim, eu acho. Nossa, a caminhonete aqui tá tranquila. Beleza. Como é que tá o combustível? Tá cheio. Deixa eu largar um galãozinho aqui, ó. Acho que tem galão em todos os carros. Que bom, né? Deixa eu só equipar isso aqui por enquanto. Não. Uma coisa eu mudo lá. Deixa o lançador pirotécnico. Aqui vai mais que dois nesse aqui? Não, não vai mais que dois. Na hora que eu vi isso. Tem que ser na... Na caminhonete mesmo. É que ela não tá tão inteira, né? Por isso que eu não queria ir com ela. Deixa eu abastecer aí. Agora deixa eu só... Entrar aqui. Beleza. Vou passar ali no posto avançado. A gente toma o bloqueador de odô ali. E de lá a gente vai pra... Tá destruindo esse... Núcleo pestilento, né? A princípio é pra ser tranquilo, né pessoal? Tá esses dois sobreviventes juntos aí ainda também. Se eles não vão entrar já... Eu tenho que chegar lá e já começar a atirar no núcleo antes... Que eles comecem a fazer isso, né? Pra eu já destruir rapidinho ele. Vídeozinho aqui depois dos dois dias aí parado. Tá bem... Bem produtivo. Nosso posto avançado é aqui. Beleza. Parar aqui rapidinho. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Deixa eu só... Utilizar um bloqueador de odô aqui. E a gente vai embora, né? É aqui. Aqui. Garrafas de bloqueador de odô, né? Show de bola. Já tô já com... Eles não estão, né? Eles desapareceram. E o zumbi vai pra cima deles. Eu fico... Fico de boa. Bom que a gente vai destruir mais um núcleo aí do... Do mapa agora. Beleza. Aqui a gente sai a... Eu até passei de onde eu podia ter ido, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. É. Vamos aqui por... Por essa aqui. Show. E vamos que vamos. É aqui atrás aqui da montanha. Só tem que fazer a volta aqui toda. Pra poder chegar lá, né? Não tem como atalhar por aqui. O maior que ele esteja num lugar tranquilo ali pra destruir o núcleo dentro da casa também, né? Eles provavelmente vão transformar em... Em base deles esse... Esse núcleo. Ixi. Não abre as portas aí não, meu. Vai destruir a caminhonete. Já tá soltando fumaça já. Vai ali na frente. Eu vou deixar a caminhonete por aqui. Olha ali. Tem até um zumbi ali. Vamos lá que eles vão ajudar. Por isso que eu já vou entrar com o lançador pirotécnico já, né? Que é pra eu entrar já. Destruir o núcleo dentro da casa verde escura, né? Beleza. Deixa eu só vir aqui primeiro. Eu tenho que destruir o zumbi que tá na volta. Tem zumbi dentro lá. Isso, isso, isso. Ajuda aí, ajuda aí. Mata os bichos aí fora que eu... Ó, tá vindo ali o outro ali, ó. Ele tá querendo saltar e não salta. Deixa eu pegar ele lá dentro, então. Eles bugaram ali na janela, não sai. Deu. Tem mais algum? Por isso que eu tava marcando mais um por aqui. Olha ali. Beleza. Aqui vamos, hein? Onde é que tá o núcleo? O núcleo tá lá dentro. Tá lá, ó. Ó, eu sabia que eles iam fazer isso. Por isso que eu tinha que chegar logo e... Vai, vai, vai. Já era. Deu, 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 deu. Também bicho nenhum chega em mim aqui, né? Fogo pra tudo. Fale com o integrante do Enclave Pessoas da Cidade. Só falar com um deles. Pô, nem selvagem não veio pra cima dessa vez? Acho que não, né? Valeu pela ajuda, o prazer foi meu. Ó, um saco de combustível. Eu precisava era de... Mas tá bom. Deixa eu dar uma vasculhada aqui agora, né? E vamos pegar o que tiver de útil, ó. O saco de comida, amostras aqui. Pegar tudo que der pra gente tá pegando, né? Ó, aquele saco ali de oito libras é menor, né? Beleza, vamos lá descarregar na caminhonete. E a gente volta aqui. Agora tem mais um. Além que a gente só ajudou eles, eles não ficaram aí. Eles só queriam ajuda pra destruir ali mesmo, mas não ficaram por aí. Deixa eu fazer uma coisa que eu não fiz, ó. Que é... Equipar isso aqui, né? Guardar isso aqui. Isso aqui. Isso aqui eu vou guardar também. Pô, isso aqui eu acho que se eu... Deixa eu fazer isso aqui, que se eu recarregar... Já diminui um espaço ali, né? Essa arma aqui é muita apelação, pessoal. É muita apelação essa arma. Isso aqui tá sem silenciador. Beleza, não tem mais espaço pra nada aí agora, né? Deixa a caminhonete aí, que se eu pegar ela, eu vou atrair... Zumbi pra cima de nós, né? Eu quero pelo menos pegar o que tiver aqui nessa casa e a gente voltar lá no nosso... Não, é aqui. É aqui. Tem um saco de comida. Isso aqui... Bomba de cano. Vamos dar uma olhada no resto das coisas. Qualquer coisa a gente pega alguma coisa aqui, se for melhor essas coisas. Se não, a gente deixa. Deixa pra trás, né? Sementes, jarros de álcool, pegar aqui, coisa a gente larga no chão. Tem mais dois containers pra gente tá vasculhando e... A gente já tá com o inventário... Cheio, né? Medicamento. Isso é bom. Mais semente. Beleza. Meu último container tá aqui, ó. Isso. Peças, beleza. Show de bola. Peguei o que tinha pra pegar. Agora... Voltar lá no nosso enclave, né? Não tem o que eu tá fazendo. Tem que voltar no enclave primeiro. Descarregar o que eu tiver que descarregar. E qual coisa a gente vai lá naqueles outros... Sobreviventes ainda, né? Pegar essas amostras aqui da... Parece que só não posso bater o carro. Se eu bater o carro mais um pouquinho, ele vai... Vai explodir. E menos um núcleo pestilento, né? Lembrando, né, pessoal? Que depois que a gente destruir os núcleos pestilentos, tudo aí... Aí começam as missões do legado e não são muitas missões, né? Por isso que eu não tô acelerando pra destruir os núcleos pestilentos, tá? Porque depois a missão do legado ali é rapidinho. A gente conclui, né? O legado e a gente já estaria encerrando a série, né? Claro que eu já tenho outras séries já em... Em mente aí pra tá fazendo, né? Tem mais umas duas séries, né? Uma aqui não vai ser aqui nos legados. Vai ser lá na... No outro estilo de jogo que tem ali do State, né? Que agora me fugiu o nome pra tá falando. Tá? E outra aí depois a gente tá fazendo outra série aqui, assim, nos mapas aqui. Mas aí sobrevivendo aí os 100 dias na zona do pesadelo, né? Mas aí a gente vai trocando de um mapa pro outro, né? Como o pessoal faz. Beleza, por aqui... A gente sai ali, agora a gente sai com... Com o Megalodon, né? Vão esvaziar bastante ali nosso... Nosso inventário. Ah, sei que o carro tá quase explodindo, mas é um berrador. Ó, o Nick ali na... Do lado de fora, né? Esperou eu chegar e já saiu pulando. Beleza, deixa eu vir aqui. Guardar isso aqui. Combustível eu posso guardar. E eu vou levar aquela arma junto com nós ali. Isso aqui eu vou deixar... Então, deixa eu pegar aqui... E eu guardo lá... Na outra caminhonete, né? Deixa eu só guardar isso aqui, isso aqui, isso aqui... Isso aqui... E isso aqui eu vou levar junto. Opa, esqueci de pegar o... O galãozinho de combustível. Beleza, show de bola. Aí, eu vou tirar aquela infecção ali que a gente tá também. Não vou sair com ela, não. Deixa eu subir aqui. E tal, beleza. Três amostras da... Peste, né? Então é melhor tirar, né? Acho que ali já deve estar pronto ali pra gente pegar o outro posto avançado. Mas eu acho que eu vou deixar pra um próximo... Vídeo isso, tá, pessoal? Da gente pegar... Mais um posto avançado. Ó, tem dois sacos de comida, dois de remédio. Tá, e um de... Opa, dá pra reabastecer aqui. E um de munição, né? É o que a gente tem ali guardado. De combustível a gente tá cheio na base, né? E ela tem para oferecer... Ó, comerciante ambulante. Com certeza que a gente vai... Ali primeiro, né? Aparece comerciante ambulante no mapa. É a chance de a gente tá pegando mais saco. Lá que tem a mais munição de lançador pirotécnico ali também. Horda aí de colossal. Isso aí eu atraí pra base. Não, é uma boa agora, hein? Mas o último que apareceu assim na base, a gente perdeu ali um sobrevivente, né? Passar aqui. Tem até um carro aqui, de novo, aqui na mesma casa, que eu acho que a gente veio no sobrevivente aqui. Vixe, saiu bem da hora da frente. Ei, tchau. Caraca, que ele apareceu por trás ali do nada, hein? Vamos entrar aqui, cadê ela? Sai por fora não, fica aqui. Negociar com o enclave, vamos ver o que tem de bom. Olha aí, ó. Munição de lançador pirotécnico, né? Aí sim. Show de bola. Fogo de artifício. Bóris saltitantes. Fogo de artifício de barulho. Chama a atenção de todos os zumbis da cidade. Ó, isso aqui. Por aquela... A intenção que eu quero aí de destruir núcleo pestilento, núcleo pestilento, não, enclave hostil, né? Pra gente atrair os zumbis, aquilo ali vai ser útil. Mas é isso aí, pessoal, acho que daqui. Não vou comprar o Tarma, não precisa. Alto confusível custo. Chama a atenção de tudo que você enxerga, mas não dura muito tempo. Seja lançado no ar e começa uma chuva de devastação ardente. Isso aí deve ser sinistro. Mas é isso aí, né? Aquilo ali que eu precisava só. Mas esses aqui ainda estão ali. Vamos lá dar uma olhada nisso aí, né? Como é que eu não sei se eu vou ter combustível longe que só? É bem longe isso aí, né? Quer dizer, eu posso passar do posto avançado ali. Nosso. No meio do caminho aqui, ó. Vamos por aqui, né? Acho que é mais perto do que a gente por ali. E aí eu já aguardo isso aqui que eu comprei também. E a gente pega mais um galão de combustível. Investiga confusão no enclave, puladores de foguete. Vamos ver que confusão que é. Que é essa que tá tendo. Mara que não seja treta demais pra cima de nós. É, ali tá a horda de colossais. Quando eu voltar pra base, eles vão ir pra cima. Isso é quase que... Que certo, né? Não. Ah, pior que eu não tenho kit de reparo. Eu tô sem peça pra... Tá fazendo isso aí. Além que combustível, acho que dá pra gente ir e voltar. Além que se eu liberar o inventário ali também é melhor, né? Essas... As munição ali que eu peguei. Beleza. Deixa eu só vim aqui. Passar aqui rapidinho já pra... Eu só não tenho kit de reparo. Eu tenho quase certeza disso. Eu até posso olhar ali agora. Olha o barulho que eu fiz aí agora. Vou guardar isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? Onde que é o galão de combustível? É aqui. É um galãozinho de combustível. E item de reparo eu não tenho ali pra... Eu nem tenho peça suficiente pra eu estar fazendo agora. Então vamos embora, né? Vamos lá. Fazer o que a gente ia fazer. Vamos entrar na próxima aqui. Só tem que cuidar pra ele não bater o... O carro. Tá nessa aqui à esquerda agora. Beleza. Agora é só seguir a rua aqui reto, né? Pra gente tá... Tá chegando lá. O videozinho ainda tá... Tá curto ainda. Ai, de boa. Dando uma meia hora de vídeo agora. Tentar fazer aí um pouquinho aí. Tenho feito de 50 minutos os vídeos, né? Ainda mais agora que a gente deixou aí... Dois dias sem vídeo. Então vamos tentar fazer esses 50 minutinhos, né? A gente já tá chegando já. Vamos ver qual é a... Confusão que tá rolando aí. Núcleo pestilento. Garra vermelha. Tenho trabalho pra vocês. Eles foram aqui a base. Olha, ali tem alguns contêiner ali, hein? Mais 11 de fluência. Vixe, tem um berrador ali. Já era. Investiga confusão. Tá, chegamos aqui. Qual é a confusão? Eu não posso dizer que eu esperava encontrar todos assim. O que é isso? O calculador eu foguei pra achar pistas. O pessoal morreu aqui. É só corpos que a gente vai encontrar aqui agora. Vai ter a coisa de bom pra nós ou não? Procurar aqui sem fazer muito barulho. Tem bastante zumbi na volta, hein? Ó, essa aqui. Ó, essa aqui tá com silenciador. Essa aqui tem flecha leve. Uma espadinha. E meu inventário já tá... Tá cheio já. Tem mais um corpo. Deixa eu dar uma olhada aqui nele já. Aqui, ó. Bilhete enigmático. Mais flechas leves. Beleza. Beleza. Por enquanto, deixa eu só dar uma olhada aqui no outro. E a gente vai ali pra... Largar no carro pra gente poder pegar mais coisa ali, né? Tem mais flecha leve aqui. É, desse aqui eu não vou pegar nada, né? Só no outro corpo ali que eu vou acabar pegando... Alguma coisa ali. Ainda. Tem uns containers aqui pra gente vasculhar. Também, né? Deixa eu largar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui. Não dá pra abastecer ainda não, que eu vou tá tocando... Combustível fora se eu fizer isso, né? Eu tenho que pegar aquele bilhete lá. Beleza. Dia 16, menos dois material. A gente tá ficando sem material, hein? A pessoa é responsável por tudo isso. Melhor ir atrás dela. Procure a pessoa que assinou o carro de foguete no armazém pequeno vermelho. Beleza. Vamos lá ver, né? O problema é que eu tenho que conseguir material pra nós, hein, pessoal. Vou levar essa pistola aqui também. Uma coisa que eu preciso ver é material. A gente tá sem nada na base já, praticamente. Recursos possíveis. Peças, peças. Precisa encontrar material, né? Mas beleza. Vamos aqui. Ver ali a situação. Esse a gente vai conseguir lidar ali com... Eu até vou equipar o rifle. Assinou o enclave, mas nem pequeno. Com certeza a gente vai chegar lá e vai começar... A atirar na gente, né? Não sei se eu vou conseguir estar resolvendo isso. Mas vamos lá. A gente tá com um de material só. Se acabar os materiais... Vai começar a destruir as coisas na base, né? Até onde eu sei. Aquilo ali tinha uma torre ali pra gente estar observando. Mas não. Vamos lá fazer a missão. Eu tenho que ir atrás de material ainda nesse... Nesse vídeo. Não posso encerrar ele... Assim não, hein. Tem que tentar conseguir esses... Esses materiais. Aqui eu tô com a Kate, né? Não posso tá... Deixando ela morrer aqui, não. Se tiver ruim, a gente sai... Sai fora. A casa vermelha é aqui, ó. Vixe, tem mais do que uma horda. Eu pensei que era uma só. Vai, vai, vai. Sai, sai. Eita. Sai, sai. Fora. Sobe aqui no carro rapidinho. Tem que matar uns bichos desse aqui. Senão não vai dar muito... Certo, né? Vamos usar a besta neles e deixar a arma por... Ai, tá vindo zumbi, zumbi. E zumbi pra cima aqui. Morre. Vai, recarregar bem na hora que eu ia atirar. Caraca, não. Para de vir zumbi agora. Olha aí. Aqui não tem tanta flecha pra estar atirando, né? Foi mais um. Vamos lá que eles estão acabando. Suponha que eles estão fazendo barulho e chamando mais, né? Então temos que eliminar logo. Foi mais um. Mais um. Vou ter uns três aqui. Tá acabando as flechas. Vai ficar de noite. Vai ser pior pra gente ir ali e eliminar esse... Esse cara ali, né? Sei lá se é cara, se é mulher. Deixa eu só eliminar esse aqui logo. E catar minhas... Flecha aí, que é o... Morre, desgrama. Tomar um remédio aqui. Vamos catar as flechas agora. Aqui tem mais uma flecha. Isso aí é lá na nossa base que estão falando. Zumbi se aproximando. Mas acho que vai ser moleza. Deixa eu ver. Ameaça zumbi em casa, né? Uhum. Beleza. Vou tentar me aproximar com o carro ali. Se esse cara começar a atirar, eu tô... Com o carro na minha frente, né? Deixar uns inchados lá. Agora que eu vi isso. Eita... Errei tudo. Tem mais um. No princípio, são três, né? Sempre que anda junto. Beleza. Onde é que é a entrada ali? Confronte-nos sobre os assassinatos no enclave. Prova dores de foguete. Temos que confrontar o cara. Pai, aqui posso achar materiais aqui, hein? Como acabou com o enclave para o dores de foguete, foi incrível. Poder usar suas habilidades. Recrutar. Esse lugar nessa cidade para alguém como você. Não sei se eu vou recrutar isso aí para o nosso enclave. Solte a besta. Não é demais deixar você viver. Nessa cidade, você vai... Cai afora. Solte a besta e dê afora daqui. Ela foi embora? Mais uma besta... Rápida, né? Vamos dar uma olhada aqui. Opa, deixou flecha também. O barulho de que é isso aí? Olha aí, um saco de material. Aí sim, hein? Colossal aí na volta. Esse é o problema agora. Tem mais uma aqui. Eu vou pegar o carro e sair fora aqui, ó. Beleza. Conseguimos um saco de... De material. Ele está atacando aquela sobrevivente lá. Não dá tempo de eu entrar aqui. E sair fora, né? Deixa eu ver só por onde que eu vou. É só seguir reto aqui. Show de bola. Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá defender lá. Acho que a base já deve estar sofrendo um ataque. Ameaça zumbi em casa. Seis minutos. Dá tempo de a gente chegar. E ajudar, né? Eu já consegui o saco de material que eu precisava ali agora. Aí facilitou agora. A vida da gente, hein? Vamos só. Conseguir chegar lá e fazer essa... Essa defesa lá no nosso... Enclave. No próximo vídeo, né pessoal? No próximo vídeo a gente vai atrás aí de mais um... Posto avançado. Agora que a gente pode ter mais um posto avançado. A gente vai atrás de um, né? Vamos ver se eu reciclo mais algumas armas ali pra ter mais peças aí pra fazer kit de reparo pro carro. Essa é uma coisa que a gente tá precisando. E não tem aparecido nos comerciantes aí pra gente tá comprando, né? Peças aí pra gente tá reparando arma. Fazendo kit de reparo. Vou tentar não atrair aquela... Aquele enclave ali de... Colossal. Aquele enclave não, né? Aquela horda de colossal. Até vou passar por aqui, ó. Tentar não atrair eles. Não, não, não. Não quero bater em zumi, não. Deixa eu ir de bola aqui. Aqui eu tô chegando com o carro. Beleza. Cinco minutos ainda. Deixa eu só aproveitar aqui já pra eu dar uma... Esvaziada aqui no que eu trouxe. Guardar isso aqui. Deixa eu... Equipar isso aqui. Guardar isso aqui. Tinha zumbi chegando pelas minhas costas ali, mas a torre... Ah, eu botei direto pra lá. Não era isso que eu queria. Mas beleza. Vamos entrar aqui. Ó. Selvagem. Morre. Já era. Que 17 segundos começa o ataque aqui no nosso... Nosso enclave, né? Agora é só esperar. O Aldon se recuperou da fadiga. 3 segundos, 2 segundos. Defenda só. 2 minutos de ataque. Então vai ser um ataque aí. Pesado que a gente vai estar sofrendo, hein? Vamos subir aqui rapidinho pra dar uma olhada daqui. Estão chegando lá pelo lado, ó. Eita, a torre nem deixou chegar em mim. Entrou o zumbi lá por trás, lá, ó. Beleza. Ah, tem mais um zumbi aqui. Foi mais um. Na frente ali, ajudar a torre lá na frente. Não vindo os colossal, eu fico feliz. Beleza. Um minuto já foi, né? Só mais um minuto pra gente estar... Defendendo agora. Ah, tem um entrando aqui, ó. Morre. Já era. Foi. Beleza. Só mais 40 segundos e... Acaba o... O ataque. Já mataram? Já, né? Chegando lá pela frente agora, ó. A torre já matou? Esse aqui já era. Um inchado lá. Ah. Estou atrás da cerca, não deu pra estar... Acertando. 4 segundos, 3 segundos, vai acabar já o... O ataque já, né? O inchado já explodiu. Objetivo concluído, né, pessoal? Já conseguimos aí... Defender a base novamente, né? O enclave aí tá empoderado, moral. Dá até pra fornecer água aqui, ó. Combustível, né, pessoal? Tamo com 68 combustível. Só tamo baixo ali agora mesmo. Material, né? Prestígio ali, influência ali pra gente tá gastando ali. A gente tá com 3.400, tamo com bastante coisa, né? Mas é isso aí, né, pessoal? Acho que o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilha o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fuuuui! E aí E aí E aí E aí